Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do canal e algo, olha lá como estamos avançando, algo que era inimaginável acontecer, está acontecendo, que é a anistia dos presos do 8 e do 1, inimaginável era isso. E a probabilidade de acontecer ficou gigantesca, por isso é importante você assistir esse vídeo até o final, porque lá no final vocês vão entender porque que ela vai ter que acontecer, virou uma moeda de troca, não tem nada a ver com o poderoso chefão, é outra coisa que o barbudinho, rapaz, acabou, cerco se fechou e essa é a primeira, depois acredito que o impeachment vai acontecer também. Então já amassa o dedão no like se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal, não é assinante Oeste, basta chamar eles lá que você será bem atendido e vai poder apoiar o maior jornal que será o maior jornal do Brasil nos próximos anos. A votação do PL da Anistia na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara ficou para depois das eleições municipais marcadas para outubro. A oposição precisava reunir pelo menos 34 votos favoráveis para trazer o tema de volta à pauta da CCJ. O endosso ou não do PL da Anistia é visto como moeda de troca para firmar acordos para apoiar candidaturas à presidência da Casa. A presidente da CCJ, a deputada Caroline Gittoni, criticou o uso político da proposta. Infelizmente no dia de hoje nós estamos vendo que a Anistia está sendo utilizada para barganhas políticas. O relator do PL da Anistia, o deputado Rodrigo Valadares, também criticou o uso da proposta para negociação de apoio à sucessão na presidência da Câmara e as iniciativas de obstrução dos governistas. Estamos sofrendo todo tipo de obstrução, de retaliação. Ontem, quando íamos entrar na pauta, o governo faz mais uma manobra. Mas eu quero utilizar, presidente, uma frase que a própria esquerda diz. A esquerda diz que você pode matar uma flor, matar outra, mas nunca poderá impedir a chegada da primavera. E eu quero dizer, esquerda, vocês só estão adiando o inevitável. E durante a sessão, a viúva de Clériston da Cunha, o Clezão, morto no complexo penitenciário da Papuda, onde cumpria pena por envolvimento nos atos do 8 de janeiro, se exaltou ao ouvir a fala do deputado Túlio Gadelha. No seu discurso, o parlamentar da esquerda defendia a ideia de que houve tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Deputada Caroline Gittoni, presidente. Você vai previsar que isso aconteça? É assim. Vai comigo, vai estar com medo. Vai comigo. É importante. Senhora, senhora. É importante. Bom, tá aí então, essa sessão ocorreu hoje na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. Silvio, ontem nós comentamos, ontem também houve sessão, a Ruth Moraes até entrou conosco aqui ao vivo, explicando ali da manobra regimental para empurrar isso mais para frente. Agora, hoje então, ficou definido que a análise do PL, do projeto de lei da anistia, ficou só para depois das eleições. A gente acompanhou ali, desde ontem aliás, muitas pessoas familiares ali dos envolvidos no 8 de janeiro acompanharam essa sessão na CCJ, inclusive a mulher do clesão que a gente acompanhou ali, a manifestação, enfim, o desabafo da viúva do clesão. Foi, foi um ponto alto da reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados nessa quarta-feira. Paula, eu vou citar aqui três pontos. O primeiro, começando por onde você puxou, tá? Bom, a viúva do clesão carregava um cartaz escrito Justiça por Clesão e falava naquele exato momento o deputado Túlio Gadelha. É um deputado da rede, um desses partidos satélites do PT, da esquerda, mais famoso por ser o namorado da Fátima Bernardes, eu acho que todo mundo o conhece por isso, e ele fazia aqueles discursos na linha o Brasil foi vítima de uma tentativa de golpe, essas pessoas são golpistas, elas queriam tomar o poder, e aí houve uma manifestação espontânea, ela ergue o cartaz, não estava sozinha, estava com a filha de 23 anos, e outras pessoas, mulheres, de presos, alguns casos que o ministro Alexandre de Moraes se recusa a conceder liberdade ou retirar uma tornozeleira porque precisam de tratamento médico, e ela se desespera e ela diz a seguinte frase, hoje o meu esposo, ela usa a expressão esposo, estou sendo literal, hoje o meu marido não vai voltar. E aí o Túlio Gadelha, ele diz assim, olha, eu tenho dó de vocês aqui, viúvas, senhoras, porque vocês não estavam lá, vocês não são golpistas como eram aquelas pessoas, e aí você pode imaginar a revolta e tudo mais o que aconteceu. Então, para explicar um pouco dessa cena que a gente acabou de acompanhar, o PL da Anistia, 2858, autoria de Major Vitor Hugo, agora ex-deputado do PL de Goiás, ele avança pelas mãos do Rodrigo Valadares, esse deputado que nós acabamos de ouvir. O parecer é favorável, a CCJ tem voto, sim, suficiente para avançar. Os votos estão todos lá, consignados. Ocorre que o PT tem usado de determinadas manobras, e aí entra todo o lado da crueldade. Eu me lembro muito bem de uma capa, talvez uma das mais bonitas capas da revista Oeste, assinada pelo Augusto Nunes, que é os perdoados não perdoam. Ou seja, toda aquela turma da esquerda, aquele pessoal que sequestrava embaixador Charles Elbrick dos Estados Unidos, aquele pessoal que andava armado, não com batom para escrever Perdeu Mané na estátua, aquele pessoal que roubava banco, aquele pessoal como Gabeira, Franklin Martins e por aí vai. Aliás, tinha muita gente ali nessa comissão de Constituição e Justiça que tem cabelo branco, como Chico Alencarpa, Atruza Ananias, o José Guimarães, que é irmão do José Genuíno. Tem muita gente ali que foi beneficiado pela anistia de agosto de 1979 no governo Figueiredo. Pois bem, esse pessoal está praticando a crueldade em estado puro, que é, vamos deixá-los mais tempo na cadeia, vamos deixar pais, mães, avós, avôs, cuidadores, amanhecer atrás das grades, olhando para o muro de concreto, vendo seus filhos crescerem do lado de fora do presídio, simplesmente está aí, belíssima capa, talvez uma das mais bonitas que a Oeste já produziu. E vamos lá, por quê? Porque esse pessoal é bolsonarista. Então vejam a crueldade, eu vou insistir nessa palavra, mas vai passar, já é, a anistia já é uma realidade dentro do Congresso. A gente conversa com deputados e senadores, mas principalmente com deputados. Do mesmo jeito que o impeachment do ministro Alexandre de Moraes é um tema do Senado, como falávamos agora há pouco, a anistia é um tema da Câmara e vai entrar no plenário da Câmara em algum momento. Passa pela CCJ depois das eleições e vai chegar ao plenário. Qual é o desfecho dessa história? O Arthur Lira está usando como moeda de troca pelo seguinte, hoje ele escolheu o Hugo Mota, a gente vai chegar lá daqui a pouco no nosso programa, mas o Hugo Mota como seu sucessor, mas tem outros candidatos. O que ele quer? Ele sabe que a bandeira da anistia garante 92 votos do PL e mais um bom número de votos dos dois blocos, que juntos tem outros dois grandes blocos, um formado encabeçado pelo PP, o outro encabeçado pelo União Brasil, mas enfim, esses dois blocos republicanos, somados, tem 308 votos. Então, ele quer colocar a bandeira em pauta, desde que tenha assegurado que o seu candidato, o seu escolhido, será o presidente da Câmara dos Deputados. Vai passar. Ana, também quero te ouvir, hoje a gente acompanhou então um trechinho aí dessa sessão na CCJ, presidida pela deputada Caroline de Tone. E, segundo o Silvio, vai passar aí esse PL da anistia, a questão é quando, por enquanto, a base governista conseguiu empurrar aí essa decisão para depois das eleições, ou seja, aí para depois de outubro. E ainda nessa equação, né, Ana, tem também a sucessão da presidência da Câmara, e Arthur Lira tem muita articulação na Câmara dos Deputados pelo sucessor ali de Arthur Lira, e esta pauta da anistia pesa muito, né, está ganhando um peso político muito grande. Claro, Paula, o comentário do Silvio foi completo, não vou nem acrescentar muito, não. Pesa bastante, porque não dá para a gente separar as coisas, tudo que está acontecendo no Brasil, de uma maneira isolada, sem colocar tudo num grande pacote contra a democracia do Brasil. Brasil, esse pacote, sim, que é, que contém os presos políticos do 8 de janeiro, aqui a gente sempre faz o disclaimer, né, mas o próprio ministro da defesa, José Múcio Monteiro disse, não houve golpe nenhum, né, então, isso é uma questão que é muito, para quem é um pouquinho só intelectualmente honesto, vai colocar as palavras corretas corretas nesse caso. Aí dentro desse pacote antidemocrático, aí sim, esse antidemocrático contra a nossa república, tem o banimento do X, tem as inconstitucionalidades de Alexandre de Moraes, ou seja, tudo isso colabora para que o Brasil aqui fora, hoje, tenha uma aura de um país antidemocrático. Então, essa pauta, essa pressão em cima dessa pauta, Paula, cresce, porque esse pacote todo, todas essas pecinhas colocadas num cesto, faz esse cesto, esse balaio muito grande e prejudica demais investimentos no Brasil, porque hoje nós temos o banimento do X, ou seja, a liberdade de expressão no Brasil foi banida, a liberdade das pessoas, hoje, cerceada, nós temos presos políticos no Brasil de 2024, a liberdade, a liberdade dos advogados de poder ter acesso aos autos para defender os seus clientes, essa liberdade também foi banida, ou seja, é preciso continuar fazendo muita pressão, essa pauta é importantíssima, importantíssima para o Brasil e para o que nós queremos ser como nação. Agora, covardia, né, covardia desse Túlio Gadelha de falar uma coisa dessa diante da viúva do Clezão, né, que como Augusto sempre pontua de maneira brilhante, é um cadáver que vai continuar para sempre na porta do Supremo Tribunal Federal, e eu vou além, viu, Augusto, na porta do gabinete do ministro Alexandre de Moraes. Muita ainda sobre esse tema, o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, declarou ontem que o governo vai atuar para impedir que o projeto de lei da anistia avance no Congresso. Segundo Padilha, a intenção do governo é focar na aprovação de projetos da agenda econômica. Ele alega que qualquer pauta fora desse eixo vai encontrar resistência por parte dos parlamentares da situação. Padilha afirmou também que perdoar os envolvidos nos atos na Praça dos Três Poderes incentivaria ações de intolerância. Augusto, deixa eu só registrar aqui que já são mais de 100 mil telas, 101 mil telas, neste momento, acompanhando o Oeste Sem Filtro, além de quem também nos prestigia pelas TVs, rádios e web rádios em todo o Brasil. Eu posso falar um pouco mais tarde, que eu estava fazendo... Ah, claro, deixa eu jogar aqui para o Pioto, então, enquanto isso, já que estamos trazendo aqui... Claro, fica à vontade, Augusto. A gente trouxe aqui, então, o trecho dessa sessão na CCJ e agora a gente traz aí a declaração do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, diz que vai fazer de tudo aí para travar essa pauta e chama a atenção. A intenção do governo é aprovar projetos da agenda econômica. Aí ele tenta só criar aí um subterfúgio. Primeiro, quem é Alexandre Padilha é na filha do pão? É o ministro que o presidente da Câmara simplesmente destratou publicamente. E está lá. Deve ser porque está na cota da Janja, né? Porque o Lula não seguraria tanto assim nesses tempos nebulosos do governo brasileiro dele, que não consegue sequer se prevenir diante de tantas queimadas. Mas vamos lá. Chega a ser sorde do que a gente viu aí nessa sessão. A sordidez de falar com uma viúva. O Brasil tem uma coisa que muita gente diz que é um defeito, mas é preciso ponderar. Ah, depois que a pessoa morre, vira santa. Normalmente, óbvio, em relação a políticos que vivem com oposição. Mas tem uma coisa que se precisa aprender, que neste momento no particular, os mortos pertencem às famílias. E só. Ou você vai lá para dizer alguma coisa boa, você não fala nada. É o mínimo, porque primeiramente aquela pessoa não pode se defender. Esse deputado Túlio Gadelha provavelmente não entende absolutamente nada de sensibilidade. Como disse aí o Silvio, que é conhecido no Brasil como sendo namorado da Fátima Bernardes. É a única coisa que o Brasil conhece. Mas só para voltar ao ponto, a Ana fez menção à questão das perdas. A gente ontem trazia aqui a informação sobre o quanto que o banimento do X traz, no cálculo do doutor e economista, o Paulo, vice-presidente do IBGE, perdão, me foge aqui o nome. Eu escrevi um artigo sobre esse assunto aqui, inclusive, nessa semana. Já vou até antecipar a parte do que eu estou trazendo. Porque até outro dia, todos esses abusos contra as pessoas, o 8 de janeiro, prisões alongadas, prisões preventivas sem fim, inquéritos sem fim, o mundo econômico brasileiro fazia que não acontecia nada. Eles estavam construindo a ideia, que tolinhos, né? A ideia de um híbrido chinês aqui no Brasil. Ah, temos capitalismo pujante, mas temos uma autocracia ditatorial. Tudo bem, enquanto não mexe com a economia. Até que a mesma fonte desses arbítrios em relação ao devido processo legal de pessoas, a mesma fonte, eu estou dizendo, o ministro Alexandre de Moraes e o Supremo Tribunal Federal decidiram banir o X. Não bastasse banir o X, foi lá e fez o quê? Transferiu a conta do X para uma empresa só porque, para uma outra empresa só porque o Elon Musk é sócio. Aí o mundinho econômico percebeu que o Brasil vivia um quadro de insegurança jurídica grave. Bom, felizmente essa gente agora, pelo menos nos bastidores, porque eles não são capazes ainda de se mostrar publicamente em defesa apenas da democracia, do Estado Democrático e Direito, do direito à ampla defesa das liberdades constitucionais, mas pelo menos ali no mundo subterrâneo eles começam a pressionar os seus parlamentares. Parte disso talvez venha, inclusive, no voto aí a favorável a essa anistia aos presos. E, claro, a possibilidade de impeachment do ministro Alexandre de Moraes no Senado. e mais algumas coisas que também o Congresso parece começar a reagir. Vamos observar as observações que eu queria fazer. Primeira, nenhum ministro do Supremo até agora mencionou o nome do Clezão. Nenhuma vez. Nenhuma vez. No entanto, o cadáver continua estendindo na Praça dos Três Poderes. E, como lembrou bem, a Ana está lá, na porta do gabinete dos omissos. Eles sabem quem foi o Clezão, eles sabem por que morreu e eles sabem que pagarão por isso. Segunda observação. O Alexandre, a Padilha é um nada. É como esse Gadelha. É o namorado de alguém o Gadelha e o Padilha nem isso. O Padilha foi que me inspirou. Foi quem inspirou a frase que eu vejo a ironia da história. O Geraldo Alckmin me pediu para usar numa campanha eleitoral. Falei, fica à vontade. Eu disse que era a prova, o Padilha, de que em São Paulo o PT não lançava candidatos ao governo. Lançava ameaças. O Padilha é isso aí. Ninguém quer conversar com ele. Quem procura assunto, algum tema para conversar, não adianta porque ele não tem nada na cabeça. Só política. Que não sabe fazer. Porque nenhum partido gosta de conversar com ele. Dizem que não resolve nada. É uma figura... Está ali... Se cruzar... Esse pode passar pela Paulista porque ninguém vai reconhecer. Nem sabe quem é. Não é um nada. Agora 18 horas 40... Bom pessoal, é isso aí. Vamos lá. Para quem está preso, um dia parece uma eternidade. Mas para quem não tinha nenhuma esperança, saber que após outubro as coisas podem mudar... Cara, para quem está ali... Eu não sei, né? Tem pessoas de 17 anos, essas pessoas também. Não, na verdade, essa mulher que pintou a estátua com o batom... Tipo assim... O que ela fez? Ela quebrou. Porque ela... 17 anos. Estava olhando um deputado hoje. Falando que elas tentaram. Ele comparou a uma tentativa de homicídio. Uma tentativa de homicídio aonde o cara não apertou o gatilho. Espera aí. Tentativa de homicídio. Tentativa de homicídio aonde apontou a arma para você. Ele já dá como uma tentativa. Que para mim... Vamos lá, né? Eu não conheço muito essa aí. Mas o tentar para mim seria apertar o tal do gatilho, né? E eu errar. E a pessoa errar. Não sei se estou enganado. Mas o tentar para mim seria isso. Ele falou que por falta de força o suficiente, eles não fizeram. Invadiram e tal. Mas não dá para enquadrar. Não dá, gente. Não tem como enquadrar nesse negócio aí. As pessoas pediram, pediram. Ninguém vai negar isso. As pessoas fizeram errado. Nossa, muito errado. Muito errado. Estou falando aqui que essas pessoas são inocentes. Que está tudo certo. Que elas... Erraram. Erraram. Mas não é nada hediondo, né? Não tem como falar que isso aí é um crime hediondo, gente. Infelizmente. Ou, sei lá, felizmente. Não tem como enquadrar. Não tem quem me convença, né? Que isso é um crime hediondo. Elas pediram. Elas erraram ao entrar ali dentro. Ao fazer aquela baderna toda. E muitos infiltrados. Deixaram elas entraram. Não sei por que motivo. Né? Às vezes estavam querendo copiar alguma coisa que aconteceu lá nos stakes. Mas enquadrar essas pessoas nisso daí fica... Fica muito pesado, né? Fica muito, 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 muito pesado mesmo. Se a gente analisar os anistiados lá, do passado lá, eles fizeram... Aí eles cometeram crimes hediondos. Muitos crimes. Eu não sei se esses que cometeram isso... Acho que não sei se a anistia foram para todos também, né? Mas ali aconteceu coisas sinistras. Se a gente for comparar com... Pessoa que simplesmente estava lá no pátio. Pintou o negócio com o batom. É difícil, né? É difícil. A pessoa estava na euforia, né? Na euforia do momento ali. Elas pediram, pediram. Mas não dá, gente. O... O querer. Eu queria isso. É porque eu queria isso. Eu vou ter que pagar... Por uma coisa que eu queria. Só que eu não tive. Vou ali no mercado. Eu queria comprar um pacote de arroz, por exemplo. Só que eu não comprei. Porque eu não consegui. Aí... O dono do mercado fala... O dono do mercado fala... Não, você vai ter que pagar pelo arroz. Você vai preso para pagar pelo arroz que você não comprou. Na minha cabeça me vem isso daí. Se a acusação é o golpe... Se a acusação é o golpe... O golpe não houve. A tentativa... Não existe tentativa, né? Não existe tentativa de golpe. Ou ele é dado ou ele não é dado. Tentativa é algo que... Inexistente, tá? Não tem como. Porque o tal golpe... Ele é dado com... Tanques... E os verdinhos... Fortemente... Não tem como. Quem que vai empeitar eles? Não tem como. A tentativa não existe. Ou é... Feito ou não é feito. Então... É algo que esses caras tentam enfiar na minha cabeça. Que eu não consigo. Sinceramente... Não consigo achar uma lógica... Para isso aí. Ou é canalice mesmo, né?